E voltamos que vale a pena, aqui é o Miote. Aqui é o Brunão. Dessa vez de jeito diferente, né, porque... A vida, Miote. É. É a vida. A vida. A corrida. Hoje a gente não conseguiu nem pro estúdio gravar, então tivemos que fazer desse jeito improvisado aqui, com câmera torta mesmo. Ah, é assim, é o que dá. Não tem jeito, porque tem que publicar amanhã, então... Tem que publicar, pois é. A gente tem um compromisso, não só com o nosso público, mas com os nossos parceiros, né? E o filme dessa vez, só você que viu, né? E só eu que pude ir, você tava enrolado aí na sua vida pessoal, e eu fui assistir Além da Morte. Além da Morte. Então, é a refilmagem de um filme de 1990 chamado Linha Mortal. Na época, o Linha Mortal era com o Kevin Bacon, com a Julia Roberts, com o Kiefer Sutherland, com o William Baldwin. Elenco bom, sabe? E dirigido pelo Joel Schumacher, que é responsável aí pelo Tempo de Matar, que é um filmaço. E pelo Batman e Robin, que não eram essas coisas. Mas, enfim... E 2017, a refilmagem Além da Morte. Dessa vez, com a Ellen Page, num papel principal, meio que carregando o filme, né? O papel principal é o dela. E outras pessoas que, eu vou te dizer, tirando o Diego Luna, que era o outro que eu conhecia... Uma tal de Nina Dobrev, que faz a tal da Marlo. O James Norton, que faz o Jamie. E a Kiersey Clemens, que faz a Sofia. E o Kiefer Sutherland, que faz uma pontinha deste tamanho, a pontinha dele. E você acha que vai ter a ver com o filme anterior e não tem nada a ver com o filme anterior. Só botou ele lá porque ele tava no filme anterior. É uma homenagem, mas podia ter ficado de fora. Porque, olha... Eu vou te dizer... Que filminho mequetrefe, miote. É mesmo, né? Qual é a sinopse do filme? Estudantes de medicina, residentes de um hospital já... Ou seja, já estão lá no seu último ano de formação, né? Estão prestes a se formar. Trabalham num hospital renomado ali... Se não me engano, é Chicago. Enfim, também não faz diferença. A personagem da Ellen Page é uma personagem que tem um passado traumático. Porque a irmã dela morreu num acidente de carro. E ela se culpa por isso. E, um belo dia, não sei porquê, ela resolve fazer um teste. Ela tá vendo lá um paciente que tá entre a linha da morte, da vida e não sei o quê. E a pessoa retorna e fala que viu não sei quem e tal. E ela resolve, fica com aquilo na cabeça e resolve fazer um experimento científico. E pra isso chama os amiguinhos dela pra ajudarem a ressuscitar ela depois que ela fica morta por dois, três minutos. A brincadeira é essa, é monitorar o cérebro enquanto está morta pra ver se o cérebro ainda funciona e o que consegue se monitorar disso. E a pessoa, ao voltar, se realmente teve uma experiência pós-morte. Aquela questão de sempre a gente perguntar o que que tem depois da nossa morte, né? Se há uma vida além da morte. Seja ela só na cabeça, só no cérebro, ou real como espírito, alguma coisa assim. Enfim, até aí é uma premissa massa, né? A ideia é boa, né? A ideia é excelente. A ideia é um refilmagem, mas... A ideia é do Linha Mortal de 1990 e agora eles estão refazendo. Só que aí eu me pergunto assim, pra que que serve um remake, Miote? No meu entendimento, quando você resolve refazer alguma coisa, é porque o original ou não era tão bom, ou está realmente datado que o público novo vai assistir e não vai curtir porque tem efeitos ruins, ou um ritmo mais lento, ou qualquer coisa assim, então você vai dar uma dinamizada naquilo. Ou você refaz um filme, de repente ele foi feito numa outra língua e você refaz ele numa língua nativa pra aquele público, aquela cultura específica. Nesses três pontos, eu concordo você fazer uma refilmagem. Agora, você fazer uma refilmagem só por fazer, você faz um filme inteiro. Você gasta dinheiro pra refazer um filme que já existe. E aí você faz um filme... Que nem tem tanto tempo, né? Que nem tem tanto tempo assim. Não tem 30 anos. E aí você refaz o filme e refaz ele pior? Por quê? Por quê? Eu queria entender, sério, eu queria entender Hollywood nessas refilmagens assim. Por que não faz o menor sentido, cara? Ele é dirigido por um cara chamado Nils Arden Oplev. É um... acho que é finlandês, se não me engano. Ele é um cara dinamarquês, um diretor que fez os homens que não amavam as mulheres. Mas a versão... a versão original, se não me engano. Por que escolher esse cara? Por que o filme não tem? Ele não sabe o que ele é. Ele não sabe se ele é suspense, drama, terror. Ele não sabe o que ele é. O filme não sabe. Ele não tem noção do que ele tá fazendo. Sustos fáceis daqueles que... Pré-armados, sabe? Jumpscare. Daquele que você fica assim... Ok. Vai acontecer agora. E acontece. Sabe assim... Telegrafado, cara. Fora que... Um filme que tem uma premissa como essa... Podia ter uma discussão maneira... Sobre questão de vida pós-morte. Pô. Sou estudante de medicina. Pessoas que passaram por muita coisa na vida, sabe? Pessoas inteligentes que estudam pra caramba pra estar ali. E ele fica perdendo tempo fazendo dramalhãozinho de se... O que tá me perseguindo é um fantasma ou a minha culpa. Sério, cara. Não dá. Olha. O filme é um dos piores que eu já vi. É um dos piores desse ano. Eu acho que esse pode ser um programa com spoiler. Eu não consigo pensar em nada que fale assim... Cara, não. A atuação da Ellen Page vale. Não. Ela morre faltando um terço pro filme acabar. A principal personagem morre faltando um terço pra acabar. A única coisa que te ligava no filme... A única pessoa que tinha uma motivação nas coisas acontecendo... Ela morre. E aí você fica... Tá, e aí esses outros bundas é que vão resolver a parada. Então é ela que faz a experiência. É ela que faz a experiência. Ela que chama os outros. Os outros começam. Aí fazem nela. Aí depois fazem numa outra pessoa. Aí depois vão e fazem numa outra pessoa. Cada um deles, quando volta, tem algum tipo de experiência. Você não sabe se é assombração, o que que é. E no final das contas, você descobre que era o sentimento de culpa por uma merda que a pessoa fez no passado. Que tava perseguindo ela. E ela precisava se perdoar ou pedir perdão pra pessoa com a qual ela cometeu alguma coisa. Então, por exemplo, a irmã da Ellen Page, ela matou a irmã num acidente de carro. Então ela precisava se perdoar. Ela não se perdoa. E a irmã mata ela ou ela se mata. A gente não sabe. Porque ficou confuso. Uma outra lá deixou um cara morrer no pronto-socorro porque botou um remédio errado lá no cara. E o cara era alérgico àquele remédio. Ou tinha uma outra substância no corpo dele que reagia com essa substância que ela deu. E o cara morreu. Ela se culpa disso. E aí ela escondeu o relatório pra não ser expulsa da universidade. E aí aquela culpa persegue ela pro resto da vida. O outro lá engravidou a menina, abandonou a menina no dia que ela ia fazer o aborto. Ele achou que a menina tinha feito o aborto e nunca mais tinha procurado a menina. A outra lá tinha espalhado foto pelada da amiga da competidora dela lá na escola. E ela se sentia culpada porque tinha feito isso. Não tem um nexo com relação aos sustos. É uma coisa que não te dá motivação de continuar assistindo. Você fica chateado pelo que tá rolando ali. Você fica... E nem os sustos não te adiantam. Não tem nem cenas... Assim, as cenas de morte que tem no filme, nem aparece nada de sangue, de nada. Porque é um filme pra adolescente, cara. É pedir 13, velho. Pra que você faz um filme de terror pedir 13? Tem coisas no filme que insultam a inteligência do espectador. Eu vou citar aqui uma cena do filme. Já é no final, já tá tudo resolvido. E aí eles resolvem pegar o notebook da Ellen Page, que morreu. Porque lá tem todas as questões do estudo, o que ela tava fazendo e tal, não sei o quê. E eles não querem que a faculdade saiba que eles estavam fazendo esse lance de morrer e ressuscitar, morrer e ressuscitar. E aí eles resolvem dar um sumiço no notebook. Miote, como é que você faria pra apagar os dados do notebook que você tem de uma outra pessoa? Pra matar, né? Pois é. Não. Você joga no lago. Ah, que bom. Você joga no lago, no rio. O filme, no final, ainda manda uma dessa. Se você ainda tiver interesse de ir assistir o filme, lá por sua conta e risco, dá pena e eu vou dar zero. Poupe seu dinheiro. Não vai ver esta porcaria deste filme. Você só vai passar raiva. Eu aposto que vai ter alguém que vai falar, ah, eu fui ver e o filme é sensacional. Cara, então tá bom. Então viva com a sua consciência de achar que esse filme é sensacional. Porque não é. Desculpa, mas não é. É uma bela de uma porcaria. E eles treinem 19 de outubro. Desculpa, curte, compartilhe esse vídeo. Se você puder, seja nosso patrão ou nosso padrinho. É só dar uma olhada na descrição aqui, nos links aqui na descrição. E se inscreva no canal, né? Pra ajudar a gente aí a crescer cada vez mais. E dá like aí no vídeo pra poder transmitir pra outras pessoas verem que esse filme é uma porcaria. E não irem atrás dele. Sério. Decepcionado. E aí E aí E aí